São 11 e 15 da manhã. A reportagem do programa Defensor do Povo e do Vermelhinho estão no terminal urbano de Ilhéus, no centro. E flagramos aqui vários ônibus parados e vazios, sem nenhuma justificativa. Por exemplo, esse aqui. O ônibus parado, sem motorista e ninguém dá nenhuma justificativa. Prestem atenção como está isso aqui. Os usuários aguardando os ônibus e ninguém diz nada. Ônibus tem, motorista tem, mas não sai para lugar nenhum. O que é que está acontecendo? Os usuários querem saber. Vamos ouvir aqui um cidadão para falar com a gente. Meu amigo, como é seu nome? José Nilton Pereira dos Santos. O senhor está aqui há quanto tempo esperando o ônibus? Estou aqui desde as 8 horas da manhã, porque o horário que vai para onde eu vou só sai agora 11h20 e o outro meio-dia. Bem, mais de 10 ônibus parados, vazios. O que é que está acontecendo aqui? Os empresários não colocam os ônibus para rodar. Preferem que os motoristas e cobrador ficam tudo fazendo horário com os ônibus parados aqui no terminal e não dá continuidade para os usuários e para as suas casas. O senhor tem aqui quase 3 horas esperando o ônibus para chegar até o destino? Até 3 horas de relógio eu estou aqui no terminal esperando o ônibus para chegar no meu retiro, que é o retiro na Ponta da Túlia. E nem sabe se vai chegar lá, né? Nem sei que vou chegar lá, porque às vezes o ônibus sempre quebra na estrada. Pois é, a situação aqui é essa. Os usuários aguardando o ônibus e o protesto continua. Vou tentar ouvir mais uma pessoa para poder falar com a gente. Os usuários estão aqui revoltados. Por que ter ônibus? Ônibus à minha esquerda, ônibus à minha direita, os usuários aguardando aqui os ônibus e nada de sair. Então todo mundo aqui sentado, ó. Todo mundo aqui sentado aqui, desde cedo, esperando o ônibus. Meu amigo, bom dia. Como é o seu nome? Rafael. O senhor está aqui há quanto tempo esperando o ônibus? Aqui há 50 minutos. Há 50 minutos. Tem ônibus, mas não está em movimento. O que é que está acontecendo? Você pode olhar aqui que tem dois parados à nossa frente aqui, sem motorista e fechado. Uma falta de respeito, uma falta de cuidado até com o usuário, né? Os senhores, como os usuários, tiveram alguma informação acerca desse problema? Não, não, não. Nenhuma. Deixa eu ver aqui mais uma cidadã. Amiga, como é o seu nome? Mariângela. A senhora está há quanto tempo saindo do ônibus aqui? Uns 40 minutos. Tem ônibus, mas não estão em movimento. Os ônibus estão parados, mas não estão circulando, né? Nós estamos querendo ir para casa e não tem como. Eles argumentam o quê? Não argumentam nada, não tem uma explicação, não tem nada. E não sei por que que eles não colocam esses ônibus para rodar, porque nós estamos aqui à espera. Ok, muito obrigado. Olha só, no momento que fazemos aqui a matéria, nesse momento aqui o ônibus acaba de sair da empresa Via Metro. Muita gente, inclusive, tentando um assento nesse ônibus. Depois que a reportagem do programa pintou aqui no Terminal Urbano, as empresas que exploram o transporte coletivo iniciaram, nesse momento, o transporte desses usuários. A situação caótica. Os usuários revoltados. E as empresas que exploram o transporte coletivo de Ilhéus deixando a desejar.